Eu vejo Neemias vendo um muro, vendo uma cidade totalmente desprotegida, vendo os muros caídos. E é natural se você sair aqui na nossa cidade ou em outra cidade, você vai ver que quando tem uma construção abandonada, ou um muro semipronto, nós passamos naquela construção, nós não porque nós somos educados. Mas há pessoas que passam naquela construção, arrebentou o chinelo, joga homem no muro. Acabou de chupar o sorvete, joga o palito de sorvete aonde? Acabou de trocar a fralda no neném, a não ser onde eu ponho essa fralda suja, naquele terreno vazio. Terreno vazio só guarda tranquila, você precisa se encher do Espírito Santo. Terreno vazio guarda depressão, guarda ansiedade, guarda mágoa, guarda rancor, você precisa se encher do Espírito Santo. Ah não, não pastor, é que de repente me dá uma ansiedade terreno vazio. Terreno vazio é que tem essas coisas de ansiedade, de depressão, de falta de aire, de palpitação, porque quando a gente está cheio, não tem espaço para isso. Nem mesmo fala assim, vamos pegar esse terreno, nós vamos limpar. Vamos tirar toda essa sujeira. Vamos tirar toda essa depressão, toda essa ansiedade, toda essa dor. Nós vamos limpar esse terreno, vamos deixar esse terreno limpo. Vamos deixar esse terreno top. E começa a limpar, limpar dói. Se nós formos olhar o tratamento espiritual que Deus faz na reconstrução da nossa vida, limpar dói, porque limpar mexe com as marcas do nosso passado, limpar mexe com as bases familiar, limpar mexe com a nossa estrutura. Mas para viver o novo de Deus é necessário que nós sejamos limpos. para recomeçar, reconstruir. É necessário que nós sejamos limpos. Eu estava orando em casa, e eu dizia para Deus assim, falei, Senhor, eu preciso, eu fui numa igreja, eu saí em bastante ministério, mas eu fui no ministério e tinha umas mulheres, algumas pessoas vestidas com roupa, de saco de cinza. E o movimento estava naquela igreja, aí uma glória descendo. E eu falei, Deus, é nessa igreja que eu vou ficar. Está decidido, eu não vou nem olhar se eu vou gastar combustível ou não. Porque eu quero uma igreja assim, com essa cobertura. Porque estava um manto ali, e eu falei, eu quero uma igreja assim. E quando eu cheguei em casa, Deus falou para mim assim, quando Neemias foi reconstruir o muro, não tinha cobertura nenhuma, tinha alicerce. Para de ficar andando atrás de movimento, tem alicerce. Cobertura, se não tiver alicerce, não segura. Quantas vezes a gente muda de lugar, muda de ministério, muda de igreja, dizendo, não, porque lá o reteté é maior, porque lá tem profeta, não, lá porque lá tem sapateia. Mas qual é o alicerce? Qual é o alicerce? E ali eu me aquietei. Neemias começa a limpar. Neemias, juntamente com seus amigos, começam a trabalhar. De primeira eu dizia que Neemias tirou tudo que era quebrado. Mas aí eu estou pregando aqui, eu queria pedir para aquela moça ficar de pé um pouquinho. Eu sei que de trás é a tia da Jéssica que está na frente. Quando Neemias começa a limpar aqueles muros, começa a tirar a sujeira daquele terreno, Neemias tem alguns tijolos que eles não tiram, porque tem alguns tijolos que muitas das vezes está quebrado pela metade. O moço está erguendo a mão, está abaixando, está fazendo um monte de coisa. Gente, olhe para ele lá. Às vezes o tijolo, ele está cortado pela metade. E aí aquele tijolo, ele serve para tapar algumas brechas. Deus está dizendo assim, diga para ela que quebrado ou inteira, ela está na mão do oleiro. Releba-se-a, decou-e, desci-refaz. Enquanto você está aqui, você sabe os pedaços que tu tem passado. Alá, e tobe a si-ra. E tu, na minha linguagem, boi, tu vence de ser. Deus diz assim, está tudo lascado, tudo quebrado, mas você é tapadora de brecha. Foi você que Deus escolheu, para que não entrasse rachadura, para que não entrasse coisas errôneas. Deus está dizendo, eu te quebrei inteira, para que você viesse tapar brechas nessa cidade. Enquanto você está desanimada, com dor no peito, preocupado. Deus está dizendo, é eu que estou amassando o barro. Descansa, fica na posição, porque mesmo quebrado, sou eu quem uso você na terra. Diz o Senhor. Neemias, começa a limpar e limpar a cansa. Limpar a cansa, limpar da trabalho. Mas quando as pessoas começam a ver o movimento da limpeza, da poeira. Os amigos de Neemias, começam a querer impedir a reconstrução daquele muro. Você pensa que quem vai parar você é alguém de longe? Quem vai tentar parar você é alguém de perto. É por isso que é aquele de perto que se levanta contra a gente. A gente não entende porque é marido que se levanta, a gente não entende porque é namorado, não entende porque é namorada, não entende porque é filho, é porque está perto. Quem está longe não tem como me machucar, quem está longe não tem como me ferir. É só quem está perto. É por isso que alguém de perto vai te machucar. Neemias, ele recebe um comunicado, uma carta, dos amigos que dizem assim, olha, o que fazem esses fracos judeus? Engraçado que tem gente que não está fazendo nada. Quando alguém começa a fazer, chama a gente de fraco. Tem gente que está ali com o braço cruzado, não está nem aí preocupado com ninguém. Não está nem aí com nada, está vivendo de boca a vida. Aí vem alguém começando a cantar, fala, olha, canta desafinado, né? Nossa, agora só ele que canta todo dia, né? Ah, está fazendo culto na casa, ô querido. Como Deus está dizendo assim, brinda a sua mente. Não importa se é da sua casa ou se é de fora, que estão tentando te afrontar. Brinda a tua mente. Com a gente brindada, a gente para de ouvir o que o inimigo fala. Os amigos de Neemias, manda a carta. Ah. 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 Ah.